É verdade pessoal, primeiro vídeo aqui no canal de Call of Duty Ghost, eu não percebo nada disto, vai ser o meu primeiro jogo, esperei que fosse mesmo o primeiro jogo, tive que estar a configurar as coisas porque ainda não tinha instalado nada das cenas da placa de captura e não estava assim, não estava nada configurado, nem nada disso, tive agora a configurar, e bem, estava aqui o Manel, infelizmente notei o nosso amigo Lorenzo, que é um grande amigo, ele é que conseguiu arranjar o jogo para o Tói, um grande abraço para ele sinceramente, é daquelas pessoas que ainda há bom coração, igualmente aqui é o Manel Faria, que também já facultou várias coisas, não é Manel? O Manel, é verdade sim senhor, é verdade sim senhor, o Manel, quem não sabe, o Manel é lendejano, é lendejano, é verdade sim senhor, ora bem, ora Manel, ficou aqui aquela coisa de Danny Badger, como é que chama-se essa coisa, só se me enganei, só tinha aqui Bizum, SC 2010 ou SA, Usa essa, usa essa, usa essa, usa essa, Ai nossa senhora, ai eu não sei jogar isso, paizinho, esse, esse jogo é muito escrito, está descansado, não é só tu, que é só existe escrito, isto é BS, Taca lá, taca lá, tais a fazer muito barulho, tais a fazer poluição sonora, Vamos lá ver se eu vou matar alguém, Ah, pai, sei que alguém me fugiu, Caracas, pai, Ah, nossa senhora, não me sei nada disso, man, MATEI UUUUU, MATEI UUUUU, MATEI UUUUUU, MANEL, Ah, que voss, não me acredito muito, não me acredito muito, Fala pessoal, o que é isto? Olha, eu não percebo nada disto. Olha, pelo menos... Olha! Tava aqui uma coisinha que eu apanhei qualquer. Não interessa. Humor deus! Não vejo aqui nada. Está acampado lá em cima. Oi Maria! Opa, matei o outro mas morri. Manel, esta arma não é muito boa. Não sei como é que eu fiz aquela coisa. Opa, deixa-te a vitória. Como é que me habito a fazer este jogo? Calma, está calado. Estás mais a orientar, está calado. Manel, como é que fazes as coisas? O quê? Está calado, pá, fogo. Estás a fazer poluição senhora. Desculpa lá. Ah, é que este jogo deixa-me maluco. Estás a fazer poluição. Por favor. Estás a fazer poluição. Não percebe nada disto, Manel. Quando aqui corre, fica nem um cão. Ah, está ali alguém atrás. Não vejo ninguém, Manel. Fogo, Manel. Isto é o normal deste jogo. Não se vê. Olha, só se vê aqui. Manel, está aqui o gajo a morrer à minha frente. E eu nem sei ver naquilo vai. Caraca, pá, fogo, pá. O que é isto, pá? Pumar deus. Cagões da merda, pá. Não saem dali, pá. Cagões, pá. Oh, pumar deus, o que é isto? Não se vê ninguém, Manel. Não se vê. Olha, agora eu sei se é de como ou o que é esta merda. Agora estava... A disparar para um cadáver. Está aí na sua direita, está lá na direita. Pumba! Basquiu! Foi aí, oh maninho! Basquiu! É muito bom. Deu 250 pontos. Que graças, Manel. O que é isto? Não é direito. Tu é que estás... Ah, tu és o azul lindo escurinho. Ah, pensar que isso... É... Pumba, like a voz. Eia, está a 4-2. Ah, caralho! Coisas, pandeleiro! Ah, morri. Eu vinguei. Mano, eu ando muito assustadíssimo, Manel. Não sei o que é se passa. O que é esta coisa que está aqui? O que é isto? 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 E a fogo, aqui os passes, eu sou o segundo também. Há, 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 há. O que é isto? Ih, Manel, eu matei um. Carasso, homem! O moneq não se mexe muito? Pá, é um tare... Ah, o caminando, um pirei de partir! Parti também! Pronto, vá, tá bem! Um pirei de partir também! Ai, olha esse hate level! Tá, quer alguém? E aí já estão todos acampados ali em cima. Foda-se. O espaço aqui dos amigos também confundem aqui um gajo. Ora maltinho é verdade sim senhor. Traga aqui Call of Duty Ghost. Acabadinho de sair do forno. É verdade sim senhor. Primeiro jogo aqui do canal. Satcom uplink enabled. Não vejo ninguém man. Enemio Satcom spotted. Em cima de mim não pá então que é isso. Não sou paneleiro. A sensibilidade está muita coisa. Como é que esta coisa aqui a sensibilidade. Isso vai até 14 ou mais. Mas vai até 20 ou mais. Pumba! Payback! Tu mordes. Olha o mecanito. Carassas pá fogo. É que é da cão meu. O meu cão é mesmo bonito. Mais outro. Olha uma linha daquelas do dinheiro. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha fiz uma coisa daquelas. Um radarzinho. Aaaaaah caralho. Pumba! Pumba! Olha mandei um cão daqueles. Toma cabrão. Já mandei. Já mandei. Já fui. Que espetáculo. Que espetáculo. Que espetáculo. Amaninho. Manel. Oi. Diz. Está tudo bem ou não? Claro. Sim. Opa. Já acabei. Isto é mau puro. Isto é mau puro. Isto é mau puro. Isto é mau puro. Manel. Estás a falar muito. Ah. Eu acho que eu gosto de falar. Talvez não estou a sentir a falar. Já me lembro. Ainda me lembro daquelas vezes. Estás a ver. A gente falava e tu consentias tudo. Olha. Como é que se dá muito estas coisas? Ah. Isto aqui é muito complicado. Estargar tudo certo. Ah. Só que agora não muda. Ora bem maltinha. Fica aqui o videozinho de hoje. Primeiro video aqui do canal. Ah. Mas nada. Espero que tenham gostado. E até um próximo video. Abraço.